E essa previsão de chuva para os próximos dias, Ingrid, acende também o alerta para deslizamentos. Por isso, a Defesa Civil dos Municípios da Grande Vitória já redobrou a atenção. Só na capital, 34 bairros estão em áreas de risco. O alerta continua. A previsão é de chuva para o Espírito Santo para os próximos dias. E o risco de deslizamento de terra é algo que preocupa a Defesa Civil. No município da Serra, por exemplo, há seis bairros com risco de deslizamento. Diamantina, Jardim Carapina, José de Anchieta III, Serra Dourada II, Vista da Serra e Nova Almeida. Nessas áreas, algumas obras já foram feitas pelo município. Nós temos, por exemplo, em José de Anchieta, foi feita uma escada hidráulica no local conhecido como Garganta do Diabo. Devido a muita água descendo, ter muito risco de deslizamento, as casas foram desapropriadas daquele local. Foi feita essa obra de contenção, minimizando esses riscos e eliminando o problema nessa região. Nós temos também, em Planalto Serrano, foi feito o muro de contenção, eliminando o risco daquelas famílias. Em Nova Carapina também foi feito o muro de contenção. Não há nenhum desabrigado e desalojado na serra, mas a Defesa Civil alerta para as construções em áreas de alagamento e ribanceiras. Muitas dessas construções são ilegais e feitas de maneira inadequada. As famílias precisam se conscientizarem, ou seja, constroem sem um projeto de engenharia, constroem sem o engenheiro responsável para acompanhamento da obra, para que ele emita uma anotação de responsabilidade técnica, tem o registro no CREA e essa obra também seja fiscalizada pelo Conselho. Você não deve construir a menos de 30 metros do leito. Eles construíram em cima do leito e, normalmente, quando ocorre uma precipitação maior, a água subiria normalmente e depois voltaria. As pessoas, na época de seca, construíram as casas avançando nesse leito e, quando chega nesse período, vem toda essa questão chamando a atenção em questão do setor público, para que o setor público possa se mobilizar nesse sentido. O alerta se estende para toda a grande vitória. Em Cariacica, há risco de deslizamento em Bela Vista, Flechal 1, Flechal 2, Flor de Piranema, Rosa da Penha, Novo Horizonte, Oriente, Porto de Santana e Rio Marinho. Em Vila Velha, 16 bairros estão em áreas de risco, o que compromete mais de 2.700 imóveis e 14 mil moradores. Aqui em Vitória, 34 bairros estão em áreas em que podem ocorrer deslizamentos de terra. A maioria desses bairros está nos morros da capital. Independente do município em que você mora, vale ouvir os conselhos do diretor da Defesa Civil. Nesse momento agora, nós temos que trabalhar com um plano de contingência. E qual seria o plano de contingência? As pessoas evitarem sair de suas residências nesse período, observarem, porque já que estão na área de risco e construíram sem nenhuma técnica, observarem se tem algum deslocamento de terra, se árvores estão se deslocando e se verificar qualquer anormalidade nesse sentido, saírem de suas residências e ligarem para a Defesa Civil. Vocês ouviram aí, né pessoal? Então, em qualquer suspeita ou situação de risco, não deixe de acionar imediatamente a Defesa Civil.